Viva São Paulo Dicas! Apresentamos Passeio em Santana de Parnaíba em São Paulo. Assista o vídeo até o final e não esqueça de deixar o seu like. Vamos ao vídeo? Santana de Parnaíba é o município do estado de São Paulo, localizado na zona oeste da região metropolitana de São Paulo. É uma das 39 cidades que integram a região imediata de São Paulo, que, por sua vez, é uma das duas regiões imediatas que formam a região intermediária de São Paulo. A história de Santana de Parnaíba Em 1580, Suzana Dias, neta do cacique Tibiriçá, juntamente com o seu filho, capitão André Fernandes, fundou uma fazenda à beira do rio Enembi, atual rio Tietê, ao oeste de São Paulo, próximo à cachoeira denominada pelos indígenas como Parnaíba, ou seja, lugar de muitas ilhas. Devido à sua posição estratégica no vale do rio Tietê, tornou-se ponto de partida de bandeirantes que seguiam rumo ao oeste paulista e ao Mato Grosso. Em 1625, o povoado foi elevado à condição de vila. No século XVIII, a vila entrou em decadência devido ao fim das bandeiras. O isolamento geográfico da vila, provocado pelas quedas de água do rio Tietê e pelo relevo acidentado de seu território, fizeram com que a vila não figurasse nas rotas de comércio e colonização que ligavam São Paulo as nascentes cidades de Jundiaí, Sorocaba e Itô. Em 1901, a usina hidrelétrica Edgar de Souza foi inaugurada no rio Tietê, mas não foi suficiente para revitalizar a cidade, que perdeu grande parte de seus territórios para seus antigos distritos de Cajamar, Pirapora do Bom Jesus e Barueri ao longo do século XX. A partir da década de 1980, o município voltou a ganhar dinamismo econômico com a melhoria das ligações rodoviárias com o restante da Grande São Paulo e com o impulso provocado pela implantação de diversos condomínios residenciais, notadamente em Alphaville. A Igreja Matriz de Santana de Parnaíba, também conhecida como Igreja Matriz Santa Ana e Paróquia de Santana, é o edifício religioso do município de Santana de Parnaíba, em São Paulo. É considerada a mais importante construção histórica da cidade. construída em 1882, o seu estilo arquitetônico é eclético e foi tombada pelo Condefat. A igreja foi originalmente erguida por volta de 1560, como uma capela, de estrutura de pau a pique e folhagens. Foi a primeira construção religiosa da cidade e foi dedicada a Santo Antônio. Em 1580, outra capela foi construída, dessa vez para Santana. Já no século XVII, em 1610, ergueu-se uma terceira capela. Porém, só em 1625, que a igreja virou matriz, que ficou conhecida como Paróquia de Santana. O edifício atual é datado de 1882. A última vez que a igreja passou por um processo de restauração foi entre os anos de 1994 e 1997. O edifício da igreja matriz de Santana é de estilo eclético, conta com altares e pisos de canela preta. Aplicado. O edifício da igreja matriz de Santana Bem ao lado da Igreja Matriz, você encontra o Museu Casa do Anhanguera. É uma casa bandeirista do século XVII. Esse patrimônio histórico foi restaurado e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, em 1958. O museu está localizado no Largo da Matriz número XIX, em Santana do Parnaíba, que apresenta em seu conjunto arquitetônico um exemplo típico de residência bandeirista urbana, sendo a única do gênero no estado de São Paulo, mantendo todas suas características arquitetônicas até hoje. Construída em taipa de pilão e taipa de mão, presume-se que ali residiu o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera. Esta casa é datada do século XVII e reconhecida como a única casa bandeirista urbana do estado de São Paulo. A casa se encontrava em estado de calamidade, pois havia sido abandonada e invadida por moradores de rua. Há vários fatores que comprovam a veracidade das informações referentes à época da construção da casa. Em primeiro momento, destaca-se por ser uma casa térrea, com telhado de três caídas, com beirais nos telhados, conhecidos como cachorros, para não danificar a construção em épocas de chuva. A estrutura dos umbrais das portas e janelas, com conversadeiras, utilizando madeira de canela preta. A espessura e estrutura das paredes externas, que foram construídas com taipa de pilão, e as paredes internas com taipa de mão. E, por fim, um sótão, que era utilizado para guardar mantimentos e outros utensílios que não eram utilizados frequentemente. Para ser reconhecida como uma casa bandeirista urbana, fez-se necessário preencher alguns requisitos. Como não possuir uma capela e um quarto para receber viajantes, ambos os espaços anexados à casa, mas sem acesso à mesma. As casas bandeiristas rurais possuíam capelas, pelo fato dos portugueses serem religiosos e estarem muito afastados, o que os impossibilitava de frequentar a igreja constantemente. No museu estão expostos alguns objetos pertinentes à época, a maioria deles doados pelos moradores da cidade. Entre os diversos objetos do museu, destaca-se a cama, por se tratar de um objeto de uso exclusivo da classe alta. E aí, está gostando do vídeo? Então já clica aí no botãozinho embaixo e inscreva-se já! Para inscrever-se não paga nada, e dessa forma você nos motiva a fazer mais vídeos como este. Deixe seus comentários com sugestões de passeios e de melhorias aqui para o canal. Também não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal, muito importante isso! Valeu! Você já conhecia Santana de Parnaíba? Se já conhecia, deixe seus comentários dizendo o que achou do seu passeio. Queremos saber! Se ainda não conhecia, temos certeza de que você vai gostar muito do passeio. Esta cidade é muito linda! Este monumento é uma homenagem aos bandeirantes. Este lindo monumento em forma de jardim, situado próximo às margens do rio Tietê, retrata a época dos principais bandeirantes que desbravaram o território brasileiro. O monumento aos bandeirantes tem 60 metros de comprimento e 20 metros de largura, com dois enormes pórticos de pedra e 23 estátuas de bronze formando o cenário. Ali estão retratados os bandeirantes Anhanguera, Bartolomeu Bueno da Silva, Raposo Tavares e Fernão Dias, destacando também a figura de Susana Dias e seu filho Andra Fernandes, fundadores do município. O cenário resgata como era a vida e o cotidiano do Brasil, na época em que aqui chegaram os primeiros colonizadores vindos de Portugal. Todo construído em pedra, com um imenso jardim com águas correntes, o monumento conta também com estátuas de indígenas, escravos e animais selvagens. A seguir, você vai ver a Praça 14 de Novembro, que está localizada ao lado da Igreja Matriz de Santana, no centro histórico. Muito bem conservada, como todo o conjunto histórico da cidade, essa praça com enormes árvores é um local ideal para descansar e desfrutar da vista de lindas casas coloniais que ficam ao seu redor. O destaque da praça é o Coreto Maestro Bilo, erguido em 1892, utilizando ferro proveniente da Inglaterra, sendo que seu piso original era de madeira e o porão oco para causar efeito acústico. O Coreto ainda continua com suas grades de ferro originais, sendo em conjunto com a Praça 14 de Novembro o cartão postal da cidade. Na rua principal da praça, existem algumas lojas, um restaurante e lanchonetes. Viva São Paulo Dicas! Um vídeo novo toda semana. Obrigado pela visita! Lembre-se, a sua participação é muito importante para fortalecer o canal e também para nos motivar a trazer mais vídeos como este. Obrigado e até o próximo vídeo! Já que você chegou até aqui, que tal assistir mais um vídeo? Valeu! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho